Moradores do residencial Vila Paraíso reclamam dos altos valores nas contas mensais de serviços básicos. As cobranças de luz ultrapassam o valor de R$ 90,00 todo mês. Na casa do seu Francisco, pedreiro desempregado já está com aviso de corte, porque não consegue pagar. Toda vez é um absurdo, me adonha isso. A tela de luz aqui tem gente que chega aí, é o jeito que vai-se embora daqui da Vila Paraíso. Não tem como viver não, porque não tem nem como sobreviver aqui na Vila Paraíso. É um talão de luz caro, me adonha isso. Na residência da dona de casa, Silvani, é da mesma forma. O meu veio de R$ 97,00, o talão de luz veio de R$ 97,00, o de água veio de R$ 54,00. E Senir, conhecida no residencial como Caçula, reclama também da cobrança do fornecimento de água. No detalhamento, o tratamento de esgoto aparece com a taxa superior a R$ 50,00. Ah, aqui é de R$ 300,00, quase R$ 400,00 aqui está vindo. E não é a primeira vez, agora veio mesmo e o marido reclamou, disse que era para a gente dar o jeito da gente que não podia fazer nada, podia só parcelar. O aposentado, Lourival, abandonou a casa por esses aumentos nas contas de luz e água. É isso, o senhor fica triste com a situação. Ai, Maria, tá um bom da minha casinha quietinha. Sem condições, teve que sair. Foi, foi o jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.